Senta aqui Não fique aí tão quieta Quebra o teu silêncio Se ela abrir comigo Vem, senta aqui Não fique assim tão tensa Senta aqui Eu sei que você pensa Que ela me incomoda Mas pode ter certeza Que eu te quero Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Com toda segurança Um recomeço Um tempo você vai sentir Que as suas dúvidas Irão sonhando aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Senta aqui Senta aqui Não jogue tudo fora Senta aqui Confia em mim agora Não fique aí pensando Juntos achando Juntos acharemos E não sumindo aos poucos Será melhor pra nós Agora dá um sorriso E vem pra cá A gente já brigou demais Por essas coisas Vem me dá um sorriso Vem me dá um sorriso Vem me dá uma força Senta aqui Senta aqui Muito bom hein Excelente Juntos achados Música Música Obrigado.